Bom dia meus amores, vou pôr a máscara agora para falar com vocês, porque eu estou dentro do mercado modelo então aqui dentro do mercado tem que usar, né? Então eu estou no mercado modelo aqui de Salvador, vou mostrar para vocês é um mercado fantástico que já se tornou aqui um ponto turístico da cidade vou mostrar para vocês aqui as lojas e vou observar também porque eu também não conheço aqui, gente é fantástico, está bem fresquinho aqui dentro então bora lá conhecer mais um ponto aqui de Salvador, dessa cidade fantástica desse povo maravilhoso, super hospitaleiro que tem aqui então bora lá conhecer o mercado modelo na verdade eu tenho que colocar um óculos, sabe gente? porque eu sem óculos não enxergo nada olha a bonequinha, que coisa mais rica, gente ai que coisa mais fofa quanto está essa boneca? ai que coisa mais linda eu quero uma bonequinha olha, uma coisa mais fofa o problema é que eu levo para dar para os outros, daí eu não quero dar, entendeu? é, ela está chuta ai, olha gente, como é que é teu nome? Tamara Tamara, gente, vem aqui na loja da Tamara que vocês vão enchar um monte de coisa linda eu vou ter que levar uma bonequinha dessa, mas imagina que eu não vou comprar vamos dar um nome para ela, como que ela pode chamar? nega maluca nega maluca, então vou levar uma neguinha maluca para mim, coisa mais linda, espera aí tem mais, vamos ver lá tem esse chaveirinho com nome ah, chaveirinho vou mostrar para o pessoal gente, então aqui, olha, tem as imagens olha é, berimbau, né? sim berimbauzinho, gente, de coisa mais quanto estão os berimbau? o pequeno é 7 e o maiorzinho é 10 ah, então vou levar um berimbau pequenininho ele é o que? vai colocar de enfeite, né? sim então vou levar um berimbauzinho para a dona Isabel lá porque eu sempre levo uma lembrancinha para ela de onde eu vou e esse não fica grande na mala, dá para ajeitar, né? não, vou levar o pequenininho ah, você vai pegar, tá olha lá, olha gente, que graça ah, eu queria ver o pessoal sabe o que tem lá no Pelourinho agora, gente? tocando? aí, vem então tá, gente, eu vou pagar aqui e já volto a filmar com vocês bom, vocês viram que eu já gastei comprei uma bonequinha nega maluca para mim e comprei também aqui um a lembrancinha para a dona Isabel ai, olha as calças que lindas, ó tá cá olá bom dia as redes, olha que lindo, gente, esses essas, essas blusas as quadros vamos ver para cá agora gente, quem gosta de artesanato ia ficar louco nesse mercado aqui, viu? lindo, 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 lindo promoção promoção 1 é 10, 3 por 25 ó os neguinhos só para vocês terem uma ideia mesmo, né, gente? para ver como é que é o mercado aqui, ó aqui, todos os berimbais para... berimbais? ou berimbais? berimbais, acho, né? para tocar capoeira que toda cidade é... fantástica agora nós vamos subir tem um berimbais também as roupas das baianas rua do engraxá são ruas, ó rua Genaro Genaro, rua do engraxá ai, que lindas é, povo brasileiro é maravilhoso, né? fala a verdade fala a verdade por onde que sobe, será que, hein? aqui, ó vamos subir desligar aqui para subir depois a gente volta ó, essas havaianas que bonitas, ó é alto, gente ó, tem outro andar aqui bom, não resisti que vocês viram que eu comprei uma bonequinha, né? ai, que linda a camisetinha, gente não aperta a minha mente essa aqui é para mim, gente não gosta que me sufoquem ai, problema esse calor com essa máscara na cara, né? ninguém merece, né? bom dia bom dia só coisa maravilhosa, né? como é que é o nome do Banco do Senhor? aqui? aham Galeria com Deus e o Venço Galeria? com Deus e o Venço então podem vir aqui que vocês vão encontrar coisas fantásticas aqui ai, os como que chama isso daqui? Bangu Bangu calho de conta ai, que graça levar um desse para ficar na viagem tormentando a cabeça do pulo é todo mundo querendo dormir ou lá com o negocinho temos a castanha do bitoquinha ah lá castanha do bitoquinha é castanha do caju, né? coisa boa ai, que delícia castanha do caju galeria Clemilton ah lá, galeria Clemilton vocês verem aqui no mercado modelo é aqui que vocês vão comprar castanha, licores, cachaça licores, olha lá maravilhoso, viu? pimenta também ai, Bahia é fantástica, né, gente? eu estou apaixonada, viu? Bahia é todo do santo apaixonei nessa cidade aqui, viu? sim, mesmo apaixonei, apaixonada bom negócio para vocês tchau gente não tem nem o que dizer aqui nessa terra fantástica olha as rendas de bilho aqui, olha isso é renda de bilho ou é renda? não lembro o nome não é renda de bilho esse daqui acho que é aquela outra ai, olha o cheirinho de comida olha as baianas lá, ó hum, meu Deus de misericórdia já está me dando fome acho que vou ter que comer por aqui porque como diz ai, as tartaruguinhas mexendo na cabecinha que graça, gente olha isso que coisinha mais rica eu não ando pesquisando antes eu compro tudo dos mais caros que eu compro na primeira que eu vejo quando eu vou andando eu vejo que tem a mesma coisa mais barata ah, Maria Lúcia não aprende a comprar viu? que eu vi a bonequinha estava 12 agora eu já vi uma por 10 mesma boneca criaturas, viu? deveria ser meio encaixado, né? olha os colares vamos ver se eu acho como chama aquilo olha esse vestido que lindo só muito chegar em vestido mas olha essa blusa que maravilhosa linda, linda, linda vamos ver o preço dessa blusa oiê sabe o preço dessa blusa? sabe o preço dessa blusa? ela está 100 reais 100? nossa, que coisa maravilhosa linda, linda linda não, só está passeando hoje isso aqui que são o que? isso aqui são um vestido vestido tem uns que são pequenos outros são maiores ai que lindo mas é que fica em cima dos joelhos esse está quanto? eles estão em 45 45 hoje eu estou dando uma olhadinha da semana que vem eu vejo se eu venho buscar um, tá? é, mas sempre no dinheiro sempre faz aquele descontão com a cara e tem um menor ainda tem um menor mais curtinho ai que graça esse é bom para ir para a praia né? é, também hoje eu comecei de prato como é que é teu nome? o alas como? o alas o alas ai gente, vocês verem aqui vem comprar essa blusa linda aqui no alas que está barata tá, mercado modelo é, você trabalha com cartão também? cartão gente, não tem não tem mas não tem importância que tem onde sacar aqui, né? bom gente vou mostrar mais para cá também depois eu vou ali ver se eu saco um dinheirinho as pimentas aqui, ó pimentas, pimentas, pimentas o acarajé que eu pedi não tinha muita pimenta eu venho nesses lugares muito grandes eu fico meio perdida, sabe? eu não sei comprar porque eu não sou muito de comprar essas coisas aí eu acabo comprando no mais caro sem ter visto antes os outros olha esses vestidos tão lindos, hein? quanto será que custa um vestidinho desses? vamos ver para cá as pimentinhas aqui, ó eu sem óculos não enxergo nada aqui tem aguardente e pimenta bom, aqui é mais para vocês terem uma ideia né, gente? que o mercado é grande que não adianta eu querer filmar tudo também que eu não vou conseguir, né? então aqui tem bastante lembrancinha para levar temos aqui coisa para comer se você quiser tem um restaurante ali, ó máquina 24 horas que estão fazendo manutenção vamos ver se eu vou conseguir tirar dinheiro porque agora está fazendo manutenção ali peraí vou desligar um pouco bom, gente então é isso, né? se deram para vocês conhecerem aqui um pouquinho o mercado modelo quando vierem para cá já sabem mais ou menos o que vão encontrar, né? eu estou com a minha comprinha pendurada aqui para não ficar carregando ali tem mais olha, tem do lado de lá como que faz para ir ali? vou tentar achar ah, não acho que dá volta lá, né? não vou, não agora nós vamos sair pela outra saída para ver olha os brincos que bonitos aqueles brincos de capim dourado bom, gente então saímos aqui do mercado modelo bem grande como vocês puderam ver tem bastante coisa acho que vou tomar uma aguinha de coco agora ali geladinha depois nós vamos achar o elevador Lacerda para subir obrigada, minha querida dói muito bom, gente então o vídeo de hoje foi esse a Meire me ofereceu ali para fazer umas tranças naquelas tranças na verdade eu estava querendo fazer essas trancinhas no meu cabelo sabe? mas estou com o cabelo sujo se eu fizer agora depois eu não vou saber lavar lá tem que lavar em cabeleireiro e também parece que dá um pouquinho de dor de cabeça na gente eu não estou afim de sofrer muito mas eu vou pensar qualquer coisa ela me dê o cartãozinho dela que eu volto para fazer aqui as trancinhas com ela então eu deixo um grande abraço aqui para vocês do Mercado Modelo espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Salvador tá? tchau gente até o próximo vídeo ah, e se não é inscrito ainda se inscreve para acompanhar o canal ativa o sininho tudo para receber as notificações dos novos vídeos eu deixo um grande abraço espero vocês aí no próximo vídeo tchau gente tchau 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 tchau